Vídeo novo no ar e hoje nós falaremos da notícia que pegou todo mundo de surpresa quando nessa semana o Banco Central anunciou a criação de uma nova cédula do Real no valor de R$200,00. Mas antes de nós irmos para o vídeo de hoje, eu não poderia perder a oportunidade de pedir para você que está aqui pela primeira vez que inscreva-se no nosso canal porque assim você recebe sempre em primeira mão os nossos vídeos que são postados sempre aos domingos e você que já é inscrito já deu seu voto de confiança, deu um tapa no joinha porque assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e assim ele contribui na divulgação dos conteúdos desse canal. O Banco Central, logicamente, que por questões de segurança e porque a cédula ainda encontra-se em fase de testes não anunciou, ou seja, não exibiu a cédula em si mas já nos antecipou que o animal que estampará o verso da cédula é o famosíssimo, o insubstituível o herói do cerrado, o lobo-guará. Lobo-guará que é um animal que encontra-se, infelizmente, em extinção será então o animal símbolo da nota de R$200,00. Com relação à incorporação dessa nova cédula de R$200,00 na economia brasileira o Banco Central afirmou que está relacionada a uma prática, a um fenômeno um processo conhecido como entesouramento que basicamente é o fenômeno das pessoas sacarem, resgatarem os valores que antes estavam armazenados em instituições bancárias para si. O fenômeno do entesouramento é muito comum e muito recorrente não apenas no Brasil, mas em basicamente todo mundo diante de circunstâncias de insegurança, de instabilidade tal qual essa que nós nos encontramos hoje. Esse fenômeno do entesouramento visa garantir um pouco mais de liquidez em momentos ali de insegurança, de incerteza então essas pessoas sentem-se um pouco mais seguras um pouco mais protegidas, tendo ali o dinheiro em mãos tendo ali o dinheiro em espécie guardado em suas casas. Só para vocês terem ideia do aumento da demanda ou seja, da necessidade por papel moeda em março de 2020, estima-se que R$216 bilhões estavam distribuídos em dinheiro vivo ou seja, dinheiro em espécie nas mãos dos brasileiros. Em julho desse mesmo ano, ou seja, em julho de 2020 esse valor teria aumentado para R$277 bilhões por conta, sobretudo, da pandemia do coronavírus e também porque muitas das famílias que receberam e ainda recebem esse auxílio emergencial optaram por sacar aquele valor de R$600 e manterem então esse dinheiro em casa manterem esse dinheiro sobre seu controle. E essa foi a justificativa dada pelo pessoal do Banco Central de que nesse primeiro semestre de 2020 houve um aumento significativo e inesperado pelo papel moeda, pelas cédulas do real o que acabou causando ali uma certa dificuldade na impressão de novas cédulas porque não se esperava uma demanda tão grande assim e que a circulação de uma nova cédula tem nada a ver com a inflação de que realmente é uma proposta com causas bem diferentes e relacionadas a essa maior demanda pelo papel moeda e que também iria promover ali uma certa economia para o governo com a impressão de cédulas. Isso não tem nada a ver com o retorno da inflação isso é meramente uma medida que visa atender a uma demanda da população e abaratear os custos governamentais. E um outro ponto que foi colocado é se o Brasil não estaria indo então na contramão da tendência mundial que é de pouquinho em pouquinho gradualmente ir extinguindo cédulas de valores muito altos e de ir extinguindo o papel moeda a fim de que as transações sejam cada vez feitas mais nas plataformas virtuais. Então foram alguns questionamentos que foram feitos mas que nós só poderemos então ter alguma informação acerca dessas consequências quando o Lobo Guará for implementado no final do mês de agosto. E você, o que achou dessa mudança? Acha que vai ser uma mudança positiva? Acha que vai ser uma mudança negativa? Será que tem a ver ou não com a inflação? Qual a sua opinião? E por que não você não assiste aos nossos vídeos? Eu vou deixar dois vídeos que foram gravados aqui no canal para que você possa então assistir e agregar conhecimento à sua vida. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos na semana que vem. E até a próxima.